E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de My Hero 1 e esses dois, e galera, eu trago pra vocês a análise do Tetsu Tetsu, o quarto DLC do Season Pass do jogo. Então aqui, nós vamos discutir se vale ou não a pena comprar o personagem e, claro, dar um panorama geral do novo conteúdo. Lembrando, caso você compre o pacote, está disponível o personagem jogável Tetsu Tetsu Tetsu, né, esse é o nome e sobrenome dele, né, bem criativo, diga-se de passagem, e 20 variações de cor diferentes para ele, né, sendo que essas variações, elas são dois trajes na prática. E, né, se você já tem o Season Pass ou o Deluxe Edition, esse pacote está gratuito porque você já pagou pelo conteúdo, é um pass que inclui 5 personagens jogáveis e um conjunto de itens personalizáveis. Mas indo por parte, primeiro sobre o personagem, o Tetsu é bem voltado para ataques físicos e foca em curta distância, então ele não é aquele personagem que é útil para distâncias maiores e o alcance de determinados ataques não é tão grande assim. A velocidade dele é moderada, mesmo que ele seja um pouco mais lento, que a maioria dos personagens você não vai ver algo similar ao Nomo ou o Kaitsaki V2, que são bem mais lentos, mas mesmo que eles tenham esse tipo de velocidade, eles também dão opções para que ele se aproxime mais rapidamente ao inimigo, como a própria corrida, que é padrão a todos os personagens do jogo e aqui ela é bem responsiva no geral, e opções dentro dos comandos para você se aproximar, alguns ataques vão fazer com que você crie distância. Ele é bem pé no chão no geral, então você não tem tanta versatilidade para o ar, a maioria dos movimentos aéreos vão te levar de volta para o chão e servem para interceptar o inimigo, né, e controlar um pouco mais a batalha, mas se você gastar a barra plus ultra para usar dash, é possível fazer alguns golpes até interessantes, a Bandai tinha dado a entender realmente que ele não seria muito útil no ar, só que consigo ver uma certa utilidade em cima disso, mas é uma versatilidade muito diferente a personagens como o Rox, por exemplo, que vieram no Season Pass anteriormente. Inclusive, apesar dele poder aparentar ser um personagem um pouco mais inacessível, é bem tranquilo de jogar com ele, em poucas partidas você já saca bem o que cada coisa vai fazer, até porque ele tem uma boa responsividade para comandos em geral, então ele não é aquele personagem truncado, né, ou que você precisa ficar pensando todo o tempo em qual ataque vai desempenhar. Ele é bem recomendado para quem é novato no game, claro que a gente está falando aqui de uma arena 3D, não é tão complexo assim, mas existe um certo nível de diferença e acessibilidade para cada um dos personagens. Sobre as habilidades, ele vai ter a carga de aço, que é uma aproximação em alta velocidade, ela é um finalizador de combo, basicamente, então não dá para você conectar tanta coisa em cima dela, mas, além de finalizar os combos, tanto no chão como no ar, ela serve para se aproximar, então é uma opção legal ali que eles deram, né, para você ganhar essa distância, assim como eu falei anteriormente. Também temos o punho de aço quádruplo, que são quatro socos em sequência, ele inicia, conecta e finaliza combos, então, a meu ver, é a habilidade mais versátil que ele vai ter, o que faz com que ele seja um personagem mais interessante em seu potencial de combos, mas é aquela história, bem para o chão, e se você for querer conectar no ar, tem que ser bem pensado, senão o combo será interrompido em alguns momentos. Ele também possui arremesso de aço, que é um ataque que, quando está na variação do chão, ele pega o inimigo no ar e joga ele novamente no chão, e quando ele faz isso, o inimigo fica com o pé levantado, então é uma excelente oportunidade para você criar diversos combos. É um ataque muito interessante, mas fiquem atentos que só funciona se o inimigo estiver no ar, se ele estiver no chão, o hitbox simplesmente não conecta, o ataque passa diretamente por cima dele. Enquanto a segunda variação do ataque, o Tetsu Tetsu vai ter que estar no ar, ele vai pegar o inimigo e jogar ele de volta no chão, então serve para você trazer a batalha para um campo em que o Tetsu Tetsu domina, que é o combate no terreno mesmo. E um detalhe, aqui não dá para você criar oportunidade de combo, simplesmente vai ser um finalizador em todos os momentos que você executar. O Tetsu também pode executar a vontade de aço, que é uma ação que ele corre em alta velocidade, onde você consegue movimentá-lo com o analógico, na direção muda um pouquinho, e no geral o alcance é grande. E conectando com o oponente, você consegue criar todo um combo, o que diferencia ela em cima da carga de aço, que tem a mesma função de aproximação, mas no caso da carga, ela é apenas finalizador, e aqui cria oportunidade de combo, além de a vontade de aço ser um ataque mais lento, a carga é bem mais rápida, então vai ter situações diferentes para que cada um seja a opção mais adequada. Em relação às Plus Ultras, ou seja, habilidades que consomem aqueles levels da sua barra, o Plus Ultra 1 vão ser vários ataques físicos em seguida, e o finalizador dele é o inimigo caindo no chão para longe, então ele cria uma distância após você o executar, e a conexão no geral ela é ok, então dependendo do combo, você consegue sim encaixar ele de uma forma correta, mas como é uma área bem pequena, ele é bem curta a distância, não vai ser tudo que vai pegar, também o ataque tem que ser bem mais calculado do que os demais, fora que é Plus Ultra 1, que funciona em qualquer tipo de circunstância, tomam a vantagem, então eu não diria que o 1 dele é tão efetivo assim. Já no Plus Ultra 2, a história é diferente, porque ele vai conectar muito bem, e em dano ele consegue fazer um estrago razoável, até fazendo com que ele seja um dos mais interessantes para os combates do jogo entre os personagens. Em animação, eles trouxeram aquela pegada de vários ataques, e finalizar com uma cabeçada, utilizando fundo branco, então fica bem bonito visualmente falando, mas não chega a ser um especial que é extremamente incrementado, que tem uma criatividade grande, ou foge muito do padrão do personagem estabelecido na série. Pelo que eu percebi, eles ficaram de mãos atadas quanto a ele, porque a habilidade dele não é uma coisa que te dá tanto potencial de movimentos diferentes, e no caso do Kirishima, como as habilidades dos dois são similares até demais dentro do anime, os especiais dos dois aqui no One's Dance são muito parecidos, só que do Kirishima ele é mais voltado para um monte de cabeçada do que ataques físicos em si, mas as semelhanças são gritantes o suficiente para a gente sentir aquele negócio de, poxa, faltou um pouco mais aqui dentro. E por último, no Plus Ultra 3 dele, é aquele conceito do jogo base, pega o primeiro Plus Ultra e junta com ações dois aliados, só o que eu reparei é que a área que ele pega é praticamente a mesma área do Plus Ultra 1 mesmo, tem alguns ataques que são limitados em alcance, o próprio ataque da Meihatsume, que tinha um alcance bem grande, foi consideravelmente limitado, então o Tetsu tem uma certa vantagem em cima de determinados personagens, e vai valorizar aquele pessoal que espera carregar a barra completa, que não é todo mundo dentro do cenário online, porque essa barra tem vários usos diferentes, mas sim ele contempla uma parcela de jogadores. E o que é um grande diferencial do personagem aqui, é que qualquer um dos Plus Ultra vai deixá-lo em estado metálico, tanto se ele acertar, causar dano, ou se ele errar. E é um estado em que o Tetsu não vai tomar dano, então o inimigo pode atacar de diversas maneiras diferentes, só que a sua vida não será reduzida enquanto ele tiver estamina. É claro que é possível que o inimigo quebre a sua defesa, ele quebre esse estado metálico, e esse estado também reduz a mobilidade do seu personagem, então tem um certo balançamento, mas é uma mecânica bem diferenciada, que o próprio Kirishima poderia apresentar no jogo base, e na prática eles trouxeram agora na DLC do Tetsu, então é uma coisa bem legal e foi muito bem implementada. E vale ressaltar um detalhe na movimentação dele, quando ele anda normalmente, ele fica no cenário parecendo um valentão ali, ou um personagem esquentado. Fica ainda mais cômico quando ele está em um estado metálico, porque a movimentação fica menor, então ele faz toda uma pose e anda bem pouquinho. Mas enfim, sobre a introdução e saída do personagem, quando ele entra na partida, ele faz alguns exercícios e acaba entrando naquela forma metálica, que é bem legal visualmente falando, porque tem a fluidez de 60 frames, mas é bem estranho que ele está na forma metálica, e quando a luta começa, ele fica na forma normal, né? A gente já está especulando que na luta inteira, ele estaria na forma metálica, mas não é o caso, ele passa a maior parte do tempo na forma normal, e vai se transformando em determinados ataques. E quando ele ganha a luta, eles exploraram um pouquinho aquela ideia, dele poder superaquecer, né? Então ele fica com partes do corpo em vermelho. Inclusive sobre isso, eu pensei que eles iam implementar, com uma mecânica de jogo, que poderia superaquecê-lo em determinados movimentos, mas infelizmente foi uma coisa só da saída, que é um fanservice legal, mas enfim, acho que era um conceito que poderia ser aproveitado, junto com essa habilidade dele ficar metálico, que foi uma coisa que eu tive uma certa decepção, digamos assim. Mas prosseguindo sobre a parte da customização, nas roupas você vai ter duas variações, de trajes desbloqueados logo de cara, né? Uma que é com acessório metálico no rosto, e outra sem, que basicamente é uma máscara que ele utiliza, e cada uma tem dez cores diferentes, o que totaliza as vinte. E foi bom que eles só tentaram um detalhe que na Kendo passou despercebido, porque a personagem tinha trajes na mesma ideia, só que independente do traje que você escolhia, na tela de seleção, no modelo do personagem, não era alterado o rosto, então você verificava a mesma coisa, e aqui não, sempre que você muda, vai estar com a variação correta do acessório metálico. E você também pode desbloquear aqueles trajes comuns, do jogo base, que é a camisa Plus Ultra, do torneio da UAE, e a roupa escolar. Então na prática ele dá uma variedade bem legal, em cima do Tetsu Tetsu. Então ainda o veredito, ao meu ver, ele é um bom personagem, só que eu não sinto tanto que ele tem aquela cara de DLC, né? Eu sempre interpreto que uma DLC, um conteúdo adicional, tem que agregar algo de diferencial, para o jogo base. Isso é uma coisa que não dá para fazer em todos os conteúdos, normalmente você não tem fôlego para fazer isso, mas a busca tem que existir. No caso do Roxy e da May, eles mandaram muito bem, principalmente na May, porque ela não tinha muitos movimentos no anime, então eles tiveram uma pegada bem autoral, ali de incrementar, de fazer um diferencial em cima dela, o que no caso do Tetsu não foi bem assim, né? O que ele mostra no anime, do que a gente viu até então, é bem limitado, e da Kenji dá para ver que era nessa pegada, né? Que algumas escolhas limitam um pouco com a equipe de desenvolvimento, mesmo que os personagens sejam bons, e a Kendo até acho que ela consegue ter um diferencial a mais, pelos potenciais de combo, canceladores, e coisas que eles colocaram ali. O Tetsu, eu consigo ver isso mais na forma metálica, né? Que foi uma ideia excelente, mas não sei se foi o suficiente para justificá-lo com uma escolha de DLC, né? Talvez se puxassem alguma coisa do mangá, mas seria mais complicado, porque eles não costumam spoiler em jogos de anime, então me parece ser coisa do próprio material original, e não a competência em si, da desenvolvedora nesse caso. E quanto ao preço, vai ser uma análise custo-benefício bem bizarra, se você acompanhou as reviews de DLCs anteriores, do One Justice, porque ele custa ainda 15 a 21,50, a Bandai está segurando o preço, mas a cotação do dólar está bem acima, então eu considero ambos os preços justos, o que nos demais DLCs não, sempre achava que 15 reais era legal, e 21,50 já era um pouco salgado. Aqui está justo dado todo esse contexto, né? Se você tem interesse, são preços legais aí, e eu espero que a Bandai consiga segurar, né? Com o apoio dos consumidores, aí comprando os produtos, é claro, eles consigam fazer isso, porque a situação do brasileiro, se tratando de videogame, está muito tensa, espero que melhore mais pra frente, mas as perspectivas são bem complicadas mesmo. Mas no mais, pessoal, é basicamente isso, muito obrigado por ver, e se você não está inscrito aqui na Chega, e se inscreve para não perder todas as informações de Wands e esses dois, de jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui!